Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago aqui uma convidada muito especial, que é a minha Gló. Ela veio cá passar o fim de semana comigo e então nós decidimos gravar um vídeo para vocês e uma colaboração que eu sei que vocês gostam muito de ver. E então o que é que nós vamos fazer hoje, Gló? Então, nós temos aqui o nosso assistente da produção. Diga olá, assistente de produção. Tommy's. O assistente de produção não, está cá? Yes. Então nós vamos fazer um quiz de Halloween. E o Tommy tem ali umas perguntinhas para nos fazer. E como é que nós vamos fazer em relação às regras? Nós só temos 10 segundos para responder. Quem perder os 10 segundos ou por acaso errar as questões, vai ter direito a qualquer coisa escrita em vermelho no rosto. Sejam desenhos, o que quer que seja. O que é que achas? Acho bem, mas aqui vou reunir com colegas da faculdade. Vou ter que tirar e vou ter mais uma vez mais lento. Temos aqui o nosso lápis preparado, por isso o nosso assistente de produção vai estar aqui on fire. Então vai dar-lhe a foto. 3 farsos de Halloween. Meu, foi eu. Ok, então escoleto, enfermeira sexy e ghost. Que coisa? Ghost. Cantar. Cantar. Eu vou ser mega fofa. O que é que tu vais fazer? Ai, engraçado. Estou mega fofa. Foi um coração, foi. Se calhar não vou ser fofa. Oh. Bora para só. Onda chegou à luz. América. Ah? Sim, também dá-se a gente mais que isso. Oh, América. Eu já sabia. Oh, América. Eu já sabia que ias fazer isso. Um filme e coge na luz. Ah, foi igual. Foi eu? Foi? O Casper. O Casper. Ah, é o Casper. Eeeeh, onde é que está? Eu por acaso não tinha pensado nesse. Não. Eu tinha pensado no The Nightmare Before Christmas. Ah. Isso é, ah, eu nunca vi. O quê? Tu nunca viste The Nightmare Before Christmas? Não, nunca vi. É tipo um ícone. Eu sei. Eu também não, me preocupo. Também não? Mas tu, 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 a única coisa que vês é Harry Potter. Tu não conheces mais nada. Ah, Harry Potter. É, Harry Potter e Star Wars. É a única coisa que ele vê. Qualquer coisa com um bigode. O que fazes? Um bigode e um risco aqui no meio porque foi... É que ao menos podias ter... É que isto foi total... É que eu ao menos fiz-te um bigode bonito. É que eu fiquei tipo... Parece que está ali. Faz assim que eu vou lá a ponta do bigode. Não, mas eu ainda estava aqui a brincar. 3 objets de um bólito. Não sei se isto foi bólito. Ah, não é. Tem que ser no final. Ok, ok, ok. Pois é, tenho de esperar que eu acabo. Ok. 3 objets. Lembra o álbum? Fio. E mesmo assim não sei se antecipaste o espaço. Ah, bem. 3 objetos que lembra o Halloween. Se ela não conseguir, eu meto no abóbora. Então é abóboras, caveiras e bruxas. Uma abóbora. Isso é o bó da paz. Isso é objetos? Tens uma bruxa como a... Ah, eu tenho uma caveira. Portanto, também posso ser uma bruxinha. Let it go. Let it go. Eu sou uma abóbora agora. Let it roll it back in the ball. Não. Não. Eu gosto da promenada má. Meu Deus. Jesus. Ok. Olha. 3 palavras com H. Foi eu. Ai, mas isto é impossível. Helicóptero. Halloween. Ai, isso não vale. Hospício. É com H. Hospício. Hospício é. Hospício é, mas... Halloween não é válido. Vale. Escolhe outra coisa. Então, Hospício, Helicóptero e... Hannah Montana. Make sense? We got the best! The bold world! The middle of the desert. Sabes? Isto é uma coisa que vocês vão ver no meu vídeo. O quê? Ai. Aquela referência mesmo malandra. Ai. Ai. Vocês vão ver isto no meu vídeo. Adoro, tipo, eu... A tentar fazer e não consigo. Letra Halloween. Foi bom, não foi? Hum, eu acho que sim. H. Espera, eu tenho que... Ah, então vou contar. É o segundo. H. H. L. L. O. N. 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 Tá certo. O fuck. Olha, posso dizer o que eu acho que vou começar a magoar? Mas não começar a magoar ou é só para escreveres a preta? Ainda bem que eu vou ficar em casa. Então, espera. Quem está a ganhar? Tu tens 1, 2, 3, 4... Mas, claramente, tu a ganhar, porque eu só te fiz duas vezes. Não sei quem é, não. Pera. Por isso eu tenho que... Eu tenho que levar a fasquir. Eu quero-te pôr preto na cara, então. Vai. Ora. Uma música que vem para o outro. E eu, claramente. Foi ela. Foi ela. This is all the way and everybody make a sing. Eu não conheço o filme, por isso não vai saber o que cresce. Não sei qual é o filme. Sabes quando era a minha música? Então, é Tonightmare Before Christmas. Já vi isso, né? É Dream Mix, então. Já vi, já. Do Tim Burton. Já vi, já vi. Eu ia dizer... ... ... ... ... ... ... Também é o desenho de uma caçada Sim, o trailer faz da hora própria Agora estou a pensar, vou ser má e estragar a tua make-up Toda está muito difícil Não! 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 Isto é roxa afinal Só para não te estragar... Sou uma caveira Espera aí, espera aí Porque esta parte já veste aí como para o meu Por isso não pegamos Eu não sei o que tu pareces Vamos! Bora para a produção 5 doces da louis Fui eu! Portanto, eu vou por Ah, não, não, não! Então espera! Vai! 1, 2, 3 Mentos, rolls, pastilhas Pastilhas? Eu recebia Maltesers, KitKat Chocolates, Milka, Maltesers Sneakers Chocates não conta! O quê? Dizeste Maltesers Maltesers? É um chocolate Milka? É um chocolate Então, mas é uns pequenitos Chocolates não conta, tem que ser uma marca Tem que ser uma marca, assim... Milka é um chocolate Repobina, volta para trás Maltesers, Sneakers Milka de Oreu Milka de chocolate Ainda! Não! Vai, eu posso não Eu posso não Mas isto acabou Isto acabou Milka de Oreu Milka de Caramel Então, mas podia dizer São vários Pintam-se uma outra ideia Ah, mas pintar-me a ladrinha vai demitido Tu estás a ir a arte color É, não vou ser másinha Olha, que tu também nem sei o que é que estás a fazer Se vejo vários Sacana! Ah, vai, tu és terrível Estão lá Eu terminei Para a minha obra d'arte Temos aqui uma abóbora Com elementos abstratos Porque... Porque não? Picasso e Dali Aqui uma mestela E temos uma manocelha Para unir todos os elementos Que foram criados aqui nesta mostra Ah, tu queres fazer uma manocelha? Pois, já vi que sim E realmente fiz-te uma mais bonita É que tu Nem cumpriste a linha da minha sobrancelha Mas pronto, meus amores Este foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham divertido aqui connosco Comigo, com a Glow e com o Tommy Se passarem no vídeo da Glow Não se esqueçam Não se esqueçam Não se esqueçam Se passarem no vídeo da Glow Não se esqueçam de deixar a hashtag MilkaDorevo Que é o meu chocolate favorito E digam-me aí também em baixo nos comentários Qual é que é o vosso chocolate favorito Ou o candy que vocês gostariam de ter No vosso saquinho de Halloween O meu é a Milka de Caramel Ah, é muito bom também, adoro E esse foi o nosso desafio Espero mais ou menos que vocês tenham gostado Não se esqueçam de visitar o vídeo do Glow Que vai estar na descrição abaixo E agora vemos-nos na próxima Tchau Tchau